O bombódromo da Teus Show, Cleise! A Ine é do Boi Bombar capricioso! 3 e 5! É Boi Bombar, meu boi! É popular, meu boi! É o folclore da nossa Amazônia Do doce pra lá, doce pra cá! É Boi Bombar, meu boi! É popular, meu boi! É o folclore da nossa Amazônia Do doce pra lá, doce pra cá! Que ritmo é esse que te prende? Te alucina, te arrepia, se espalhando Fez o facho de alegria Me contaram, é o doce balanço de um boi! Que ritmo é esse que te prende? Te alucina, te arrepia, se espalhando Fez o facho de alegria Apaixonante o nosso jeito caprichoso Quando chega a contagia É um som tropical de guerreiro que tal Até as cordilheiras descendo em aldeia Tocando os quilombos, carregam na cuia Acompanha o menino pela ribanceira É o bailado gostoso É do povo, é do truco, é do tupi-guarangue É dos tupi-namba, é dos parintintim Ou é da ilha tupi-nambarana É mertiça, é patuque, tribal, é mistura do povo É o sorriso, o improviso, sem medo É o antigo e o novo É o sacode do norte que não escolhe E com o pobre qualquer o a frente É o encontro da tribo, de todas as cores De muitos Brasils, dos amores De crianças e festas, de gente floresta Liberta a vaidade e vem brincar de boi Chame a rainha! É boi-bomba, meu boi É popular, meu boi É folclore da nossa Amazônia Doce pra lá, doce pra cá É boi-bomba, meu boi É popular, meu boi É folclore da nossa Amazônia Doce pra lá, doce pra cá É a rainha nota dez Do Festival Contrônico de Parintins Rainha do Contrônico, boi-bomba, caprichoso Três e cima E ritmo é esse que te prende Te alucina, te arrepia Te espalhando, fez um passo de alegria Apaixonante, nosso jeito caprichoso Quando chega, contagia É o som do truical, de um terreiro vital Acho que é as cordeiras nessa tua beia Tocando em ritmo, música, regando a filha Acompanhe o menino pela rimpanceira É um bailado gostoso, é do povo É do tronco, tupi-guarantim É dos Tupi-nambar, é dos Parintintim Ou é da ilha Tupi-nambar, é da ilha Tupi-nambarama É mestiço, é batuque, tribal, é mistura do povo É o sorriso, improviso, sem medo É o antigo e o novo É o sacode do norte que não escolhe E com o pobre qualquer um aprende É o encontro das tribos de todas as cores De muito Brasil, de muitos amores De dança e festa, de gente floresta E a galera canta pra nossa rainha de boi É boi-bomba, meu boi É popular, meu boi É o folclore da nossa Amazônia No doce pra lá, doce pra cá É boi-bomba, meu boi É popular, meu boi É o folclore da nossa Amazônia No doce pra lá, doce pra cá É boi-bomba, meu boi É popular, meu boi É o folclore da nossa Amazônia No doce pra lá, doce pra cá É boi-bomba, meu boi É popular, meu boi É o folclore da nossa Amazônia No doce pra lá, doce pra cá É a rainha do festival folclórico de Parintins Os aplausos para Leis e Silas Rainha do folclore do boi caprichoso